Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa que você mudou Daqui pra melhorar Mas pode entrar A casa é sua E não repare a casa humilde Que você trocou por um celular Pode sentar Fica à vontade Te deu saudade de um amor Que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha Eu conheço essa mãe e não vou me curvar mais Pode tentar, pode me olhar Pode odiar E pode até sair batendo a porta Que nem joia morta do lado de cá Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto